Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma instalação prática de quadro de distribuição em rede 127 volts monofásico para uma residência de três cômodos do quarto, cozinha, conjugada com uma pequena área de serviço e banheiro três cômodos e não terá a instalação de DR nem DPS pois esse tipo de instalação é para aquela pessoa que está terminando de construir já construiu ali, nem rebocou a casa direito, já quer morar, passar do aluguel rapidamente mostrar para vocês como atender esse tipo de situação mas antes da gente iniciar eu vou indicar para vocês uma empresa brasileira que está no mercado há mais de 39 anos, a AGL aqui por exemplo eu tenho um equipamento que ela fabrica que é a fechadura digital AN31 vamos iniciar Bom pessoal, diante da situação em que você vai se ver obrigado a fazer a montar um quadro de distribuição, fazer uma instalação elétrica sem o DR, o diferencial residual que é obrigatório nas instalações elétricas para a proteção de pessoas, para a proteção dos usuários contra acidentes envolvendo fuga de corrente elétrica DPS que é o dispositivo de proteção contra surto elétrico que vai proteger os eletrodomésticos, vai proteger os aparelhos eletrônicos O interruptor diferencial residual, o IDR, em média ele custa um IDR bom, de qualidade, de boa marca, boa procedência, ele custa em média de 200 reais para cima você pode se deparar também com aquela pessoa que simplesmente investiu na construção civil, investiu lá na alvinaria, levantou a casa, nem rebocou direito, botou lá o telhado você fez a instalação elétrica na residência dela, mas ela ali chegou financeiramente no limite então a instalação elétrica dela é nova, mas ela não consegue investir mais ela quer sair do aluguel, já quer entrar para dentro para deixar de pagar o aluguel essa situação é comum na vida do eletricista e diante dela, o que você pode fazer? converse com essa pessoa, passe para ela com a linguagem simples a importância de se ter, de se investir no diferencial residual que vai fazer a proteção contra acidentes envolvendo fuga de corrente elétrica de investir no DPS e daqui uns 2, 3 meses ela pode fazer a instalação desses componentes, desses dispositivos pois a instalação dela é nova foi você quem fez, então basta simplesmente você depois adicionar mas faz o seguinte, deixa tudo por escrito pede ela para assinar ali, tudo assim você se resguarda e também atende o cliente que daqui uns 2, 3 meses ali pode fazer o investimento então pessoal, mesmo essa residência tendo 3 cômodos como se trata de uma instalação monofásica 127 volts o mínimo que a gente deve trabalhar é 63 ampere para atender a residência por exemplo, eu tenho meu disjuntor geral dimensionado para 63 ampere tenho aqui o disjuntor do chuveiro elétrico do circuito do chuveiro elétrico 50 ampere e um disjuntor de 25 ampere para atender as tomadas da cozinha a cozinha ali foi passada apenas um circuito com condutores de 4 milímetros dimensionado um disjuntor de 20 ampere que vai atender as tomadas de uso geral no quarto ele vai ligar a tomada de uso geral televisão, rádio então aqui nós temos um circuito de 20 ampere nós temos aqui um disjuntor de 10 ampere para o circuito de iluminação pessoal, eu tenho os meus condutores de alimentação esses condutores devem, como eu disse esses condutores devem ter a bitola de 16 milímetros aqui eu tenho o neutro aqui eu tenho a fase aqui está o condutor de aterramento condutor de proteção primeiramente eu vou ligar aqui o meu condutor de fase ele vai entrar aqui no disjuntor geral entrei com ele na parte de baixo aqui do disjuntor geral para facilitar aqui a montagem mas é opcional você pode entrar aqui por cima sair aqui por baixo e voltar aqui para alimentar o disjuntor agora que eu já alimentei o disjuntor geral na saída aqui na parte de cima eu vou entrar com o barramento de fase o barramento de cobre de 80 ampere para distribuição de fase dos meus disjuntores eu vou encaixar ele aqui o condutor de fase alimentou aqui o disjuntor geral na saída ele distribuiu para todos os meus disjuntores que vai atender essa residência aqui sobrou um espaço aqui eu isolei com a capa de condutor de 10 milímetros agora eu vou para a distribuição do meu condutor de neutro coloquei aqui o meu neutro montagem do quadro de distribuição monofásico 127 volts para uma residência de 3 cômodos foi feita aqui eu tenho o meu condutor de fase alimentando aqui o disjuntor geral o disjuntor geral alimenta aqui os outros disjuntores dos circuitos da residência através do pente de fase aqui na parte de cima então aqui eu tenho o circuito chuveiro disjuntor chuveiro 50 ampere condutor de 10 milímetros sai daqui e vai atender lá diretamente para o circuito tem aqui o disjuntor de 25 ampere que vai atender tomada da cozinha condutor de 4 milímetros tem aqui disjuntor de 20 ampere que vai atender condutor de 2,5 milímetros tomada de uso geral disjuntor de 10 ampere que vai atender iluminação condutor de no mínimo 1,5 milímetro condutor de neutro vem aqui diretamente para o barramento de neutro alimentar aqui aqui eu tenho os outros neutros dos circuitos neutro do chuveiro aqui os outros neutros que vai atender tomadas da cozinha tomada de uso geral do quarto iluminação então ele sai daqui e vai ali para o conduíte barramento de proteção aterramento para essa instalação aqui eu tenho o condutor principal e aqui eu tenho o aterramento do chuveiro o aterramento das tomadas bom pessoal espero que tenha ajudado espero que tenha agregado conhecimento aí para vocês agora me ajude eu quero contar com o seu apoio nos ajude a bater a meta de no mínimo 500 likes nesse vídeo 500 curtidas se você queira fazer um curso online com certificado vou deixar aqui alguns cursos que eu indico para vocês aguardo cada um no próximo vídeo valeu e aí e aí Obrigado.